Em audiência no Senado, o ministro da Defesa lembrou que as Forças Armadas atuam para garantir transparência e defesa das eleições deste ano. Militares das Forças Armadas, ao serem solicitados a colaborar com o processo eleitoral, dedicaram-se desde setembro a um trabalho colaborativo em prol do Tribunal Superior Eleitoral. Atuamos com atenção aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência e buscamos oferecer às autoridades que conduzirão o processo todas as informações e subsídios que possam ser úteis para a condução das eleições.